Temos informações ao vivo do Alisson Moura, que vai trazer então detalhes sobre o mutirão que acontece aqui na cidade de Paranaguá. Alisson, seja novamente bem-vindo, traga a informação completa para o público de casa. Exatamente, Pierre. Bom dia mais uma vez para você, bom dia para o pessoal que está chegando no BDL neste momento. A Defensoria Pública do Estado do Paraná está realizando um mutirão de reconhecimento de paternidade e maternidade em sete municípios do Estado entre os dias 16 e 17 de agosto. Além do reconhecimento, também estará sendo disponibilizado teste de DNA gratuitamente. No entanto, é preciso que todas as partes envolvidas concordem em participar do procedimento. Esse mutirão vai acontecer aqui em Paranaguá somente hoje, nesta sexta-feira, a partir do meio-dia e vai até às 5 horas da tarde no prédio da Defensoria Pública do Estado. Vamos à relação dos documentos necessários para você poder participar deste mutirão. Documentação básica necessária, começando pelo documento de identificação de todos os envolvidos, RG ou CPF, comprovante de residência de todos os envolvidos, além do comprovante de renda de todos os envolvidos com mais de 18 anos. Documentações específicas para o pedido, certidão de nascimento do filho a ser reconhecido, fotografias, imagens, declarações de testemunhas e outros documentos que comprovem o vínculo afetivo nos casos de solicitação de reconhecimento de paternidade ou maternidade socioafetiva. Então, esses são os documentos necessários para você poder participar deste mutirão de reconhecimento de paternidade ou maternidade oferecido pela Defensoria Pública do Estado. Hoje, aqui em Paranaguá, vai ser lá no prédio da Defensoria, começa a partir do meio-dia e vai até às 5 horas da tarde. Eu volto com você, Pierre. Muitíssimo obrigado pela participação, Alisson. Mais uma oportunidade, então, para a população ter esse acesso a um serviço tão importante. Muitíssimo obrigado pela participação, Alisson. Muitíssimo obrigado pela participação, Alisson. Muitíssimo obrigado pela participação, Alisson.